Olá, eu sou Cybele Carvalho, sou formada em medicina veterinária há 27 anos e trabalho na área de diagnóstico por imagem e atualmente o meu objetivo é agora formar profissionais com esse mesmo ideal, trabalhando como ultrassonografista de pequenos animais. O NAUS é um núcleo de aperfeiçoamento em ultrassonografia veterinária e foi idealizado para oferecer cursos de capacitação e aperfeiçoamento para veterinários em todos os níveis de experiência em ultrassonografia. E o que eu posso dizer é que um curso que superou as minhas expectativas. Quando me perguntam o que eu achei do curso, eu falo que até foi um divisor de águas na minha vida. E o grande diferencial que eu acho do curso, que eu acho que foi muito bom para mim, foi as aulas práticas. Você realmente, você põe a mão no animal, são poucos alunos por aparelho e a professora, se precisar, ela põe a mão na sua mão e te ajuda a fazer. Os cursos são modulares e independentes, permitindo ao aluno que adquira um conhecimento em ultrassonografia abdominal no nível básico, intermediário, avançado. Temos também cursos de ultrassonografia Doppler, ultrassonografia de tecidos moles em pescoço, globocular, sistema músculo esquelético, ultrassonografia transcraniana e também ultrassonografia FESCH, focada na procura de sinais de trauma. Uma técnica apurada alia alunos dedicados, aparelhos de avanço tecnológico excelente e uma atenção particular que ela nos dá. Com certeza, um curso excelente. Ela vai me ver de novo. Todos os cursos, eles foram planejados para que o aluno tenha uma quantidade de tempo dispensada em sala de aula prática com animais vivos, monitorados por professores e instrutores que são altamente capacitados, permitindo assim um treinamento capaz de aprimorar a técnica com uma experiência quase que personalizada. Estou saindo do curso muito satisfeita, porque eu sinto que estou saindo bem melhor do que eu entrei, porque eu aprendi coisas novas e consegui consolidar técnicas diferentes para melhorar o meu exame. Então a gente sai daqui com aquele sentimento de dever cumprido e muito satisfeita. Eu sou de Bolívia, cheguei aqui ao Brasil a tomar os cursos da doutora Civele, do qual me estou indo super contenta. Uno, porque os encontrei muito didáticos, ou seja, não tenho palavras para expressar o que realmente tive que viver nesse curso. excelente, cien pontos, mil pontos, não sei, felicidades e espero que venham mais alunos do exterior. Se você quer mais informações sobre cursos, eventos internacionais, treinamentos e conteúdo educacional, acesse o nosso site. Aguardamos você!